Sou Vagson Vargas, tenho 23 anos e quero muito ganhar o prêmio do Grande Big Pobre Brasil Porque eu quero comprar 4 cones pra reforçar o meu negócio de guarda e vigilância de veículos privados Também conhecido como serviço de flanela Estébio que nas provas de comida rola laranjinha, chopp, essas coisas todas Tudo que eu gosto, tudo que eu como no meu serviço Então gente, é isso daí, meus patrão, minhas patroa Vote pra eu ficar lá sempre, tá ligado? Uma flanela na mão, um sinal vermelho É pra falar nessa bosta aqui Tava fazendo um cooper aqui na frente da RBA, tava passando aqui, por causa da torrada, sabe? Eu faço cooper, por causa que eu tenha um problema no joelho da torrada Aí o cara me puxou dizendo que era pra eu tirar o demônio, uma coisa assim Aí eu entrei aqui, tô nessa merda desse Big Pobre agora, porra Não tem nem inscrição, parece até o Big Brother Pô, antigamente os caras se inscreveram Pá, f*** Era inscrição, era vídeo, era outra coisa, era carta, essas coisas Hoje não, hoje eu tô aqui, agora nem me inscrevi e entrei nessa merda Então f***, cara, vamos tomá-lo bem no f*** Boa, vamos lá Boa, vamos lá